O Juanca tá rolando, é? Andou muito, é? Dois, um, um. Só posso se atrai. Tipo, é você. Um dia, gente, né? Você vai ver que eu posso te fazer feliz. De verdade. Obrigada. Jana, você quer agradecer com o beijão de novo? Perfeito. Pena que você sempre estraga tudo ao do lado. Eu beijei o João de novo. It's right before my eyes and I can taste it. It's my sweet beginning. I can't tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. I can't say it's what you know. I can't say it's what you know in the whole time. Posso ser direto? Por que nunca bezerra? Namora comigo. Logo, com esse menino que você gosta dele, garota. Pode namorar por um dia, por uma semana, só pra ver qual é. E se a gente namorasse? Meu Deus, tá delirado. A gente vai acabar de cuidar você e pedir de namorar, você pode. Vamos cantar. É que eu tenho medo de te soltar e perceber que eu tô sonhando. Vamos ver a nossa história. Péssimo de nunca. Esqueço. Só se você me der um beijão daqueles de dizem que pipia, sabe? De dizem que eu pipia. Já sou uma mulher. Viu, mãe? Estou namorando com uma mulher. Uma mulher de verdade. Tô até mais corajoso. Você não é meu namorado? Sou. Esse cara sou eu. Conta comigo, mano. É que eu ficava aqui, te vendo, mano, dessa Julieta. Tão lindo. Daí eu pensava se algum dia poderia ser o seu nome.